Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, nesse vídeo a gente vai ter um papo sobre o zeramento do The Last of Us Primeiro jogo exclusivo que eu consumi do PS4 Primeiro jogo de console que eu jogo até o final, sei lá, em 20 anos Desde que eu vendi o meu PS1 Eu quero falar um pouco sobre o The Last of Us Porque eu achei que o jogo era só aquilo ali que eu tinha falado no vídeo anterior Só que não, o jogo foi me surpreendendo, sei lá, a cada etapa o jogo me surpreendia mais E eu também quero falar sobre como o público aqui do canal comprou essa ideia do PS4 E acabou de certa forma, sei lá, dando um novo norte para o canal Que estava realmente ali, sei lá, eu não estava conseguindo enxergar Uma luz do fim do túnel E agora eu realmente estou empolgado novamente com esse canal aqui Então, se inscreve no canal se você não é inscrito Esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição GVG Mall para você fugir da craqueagem Terabyte, se você quiser comprar alguma coisa para o seu computador A plataforma de PC ainda tem muita coisa boa Não é só retardadice, não Infelizmente estão tentando transformar o PC E ele está se transformando nisso Mas tem muita coisa maneira no PC sim E também o app OneFoot Você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola Inclusive tem vídeo novo lá no canal Resenha com o Baltar Me segue lá, me segue no Insta se você tiver alguma dúvida E também na Twitch Que é lá onde vão ser as lives do poderoso PS4 Vamos lá para o vídeo O craque é igual o João das 10 Só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem Compre de assolescência o Windows original Ao site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal Esse vídeo aqui é um bate-papo Mais um bate-papo sincero Para ter certeza que eu não estou aqui querendo maximizar os lucros Por conta do PS4 Está dando muito vídeo Eu realmente me surpreendi com o Last of Us Sei lá, do início ao fim Algo que eu achei que não fosse acontecer Com toda sinceridade Eu fiz o vídeo anterior Um mini review nas primeiras impressões E eu realmente achei que o jogo ficaria só naquilo ali Basicamente o jogo é só aquilo ali Você andando com a menininha do início Ao fim E eles criam ali Tentam criar toda uma relação Entre os personagens Mas em relação A gameplay Existem várias variações De gameplay Ali Inclusive que lembram Vários outros jogos Tem uma parte que você pega o cavalinho Que eu falei Caralho, agora vira Red Dead Quando você chega Lá numa cidade Eu falo Caralho, agora virou o The Division E tal Várias coisas que outros jogos Foram pegando É lógico que o Red Dead é um jogo mais antigo Mas o Red Dead 2 Aquilo ali me lembrou muito o Red Dead 2 Aqueles takes deles andando de cavalo E tal Na parte da gente correndo No tanque Eu achei maneiro que eles incluíram várias mecânicas diferentes Na parte onde você pega a sniper Então a gente vê ali que Várias coisas presentes Em outros jogos Eles encaixaram ali E foi uma parada que encaixou De forma certeira Tudo ficou muito bom Tudo ficou muito bom Naquele jogo ali Uma coisa que eu falei Foi a respeito dos cenários No início eu falei assim Os cenários do jogo são simples Cenários simples Cenários fechados Só que Conforme eu fui avançando No jogo Cara É incrível É incrível Como os caras deram atenção No início No meio E no final Os caras deram atenção Aos detalhes No jogo inteiro E uma coisa que eu sempre falo aqui Quando eu vou jogar um battle Um grande battle Por exemplo No battle 1 Naquela primeira fase Cheia de lama O caralho A fase que é apresentada Para o público A fase Que vai aparecer em todos os lugares Que vai aparecer em todos os reviews Que vai aparecer em todos os testes A fase da lama E você chega naquela fase ali A primeira fase do jogo Aqui no tanque O caralho O caralho Incrível Olha o gráfico disso Olha a iluminação disso Espetacular Como você vai para a segunda fase É um horror Volta a ser o battle 3 Né Ter selection horroroso Textura escrota Péssimo 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 E eu me enganei De achar que o Last of Us Talvez fosse fazer aquilo O jogo ia ficar Naqueles cenários ali Pequenos e tal Não cara Não 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 Baltar Não Cara Você está acostumado Porra Você foi se acostumando com merda Ao longo do tempo E não Né Tipo assim Chegou uma Chegava uma parte Que eu falava assim Caralho Eu não Eu quero ver a próxima parte Do jogo Eu quero ver a próxima parte Porque Sei lá O que mais vai me surpreender Nesse jogo E Teve Teve caça Igual o The Last Tinha que caçar o viado Uma homofobia do caralho Mas Teve a parte da caça Igual no Red Dead No início ali Que você vai com a Ellie E tal Eu achei maneiro Às vezes você vai ver a caça Do Assassin's Creed Que saiu antes Do Assassin's Creed Que saiu depois Eu acho Do Assassin's Creed 3 Ou um dos outros Do Assassin's Creed É terrível É terrível É uma caça genérica Você tem que ficar fazendo ali O próprio Far Cry Também tinha a parada de caça Então Far Cry 3 Saiu depois até Saiu antes Do Last of Us Far Cry 3 Acho que é 2010 2011 Alguma coisa assim Então os caras Colocaram aqueles elementos ali Com extrema maestria E De uma forma que não ficou chato Não ficou enjoado Eu lembro Do Assassin's Creed 3 Se eu não me engano É Que eu tinha que caçar Uma parada assim Puta que pariu Era uma foda Maluco Caralho Eu ia falar assim Caralho Agora eu vou ter que caçar Caralho Era muito chato Era muito chato E os caras Conseguiram colocar isso ali no jogo Então o jogo Cara Me surpreendeu demais O jogo me surpreendeu demais E em relação ao O pessoal falou muito Da dublagem 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 Do jogo incrível E tal Cara Não tem como Eu prefiro jogar O jogo com As vozes originais Dos atores O pessoal falou Ah Baltar Essas vozes não são dubláveis São as vozes dos atores mesmo E eu achei Bem maneiro Eu achei bem maneiro A dublagem Achei perfeita Traz uma imersão Muito grande Algumas Tipo assim Você vai andando E conversando O tempo inteiro Então você vai sentindo Ali A profundidade Dos personagens Você vai sentindo Como o Joel Santana Ele começa a enxergar Na Ellie Uma Filha dele Ele começa a ter Um sentimento Eu achei que isso Fosse acontecer Até porque A história do jogo Ela é É bem clichê Na minha opinião E muita gente fala assim Bal Porra Cara Baltar vai chorar muito Nesse game Vai chorar muito Nesse game Sabe o que é foda O que é foda Tudo que Tem no jogo Em relação a Uma parte que Pra muita gente Pode ter sido Surpreendente E impactante Pra mim não foi Porque eu já esperava Aquilo ali Foi na parte Em que eles encontram Os canibais As pessoas que comem Outras pessoas E isso não foi Impactante pra mim Porque eu vi isso No Walking Dead Que é uma merda Walking Dead Foi uma parada Que estragaram E Isso não me impactou Tanto Por conta Várias coisas Não me impactaram Tanto ali Por conta De eu já ter Muita experiência Em outros jogos Em filmes De Survival Horror Filmes de Apocalipse Então eu já esperava Tudo que ia acontecer Ali Eu já esperava Praticamente tudo Então não me surpreendeu Tanto Assim Mas Não foi algo Que tirou o brilho Da parada O que eu achei Maneiro No jogo É que você No jogo Não no jogo em si Mas no trabalho Que a Sony fez É que Parece que a Sony Deixou a Night Dog Trabalhar Né E caralho Isso é uma coisa Que falta muito A gente viu aí Os caras que tiveram Que parar de fazer Na EA Tiveram que parar De fazer o Dragon Age Pra fazer o Antem Porque eles tinham mostrado Uma porra de uma demo Lá e o nego ficou louco Então os caras pararam De fazer um jogo Pra começar a fazer outro Então Isso é uma coisa O Assassin's Creed Que tinha que sair De ano em ano Então isso é uma coisa Que acontece muito Na indústria Acontece no Porra no Walking Dead Tipo Walking Dead A série tá indo maneirona Aí chega o maluco lá O diretor Sei lá Da onde produziram o jogo Da revista Que a porra vem da HQ Ninguém lê HQ A HQ é coisa de retardado E se for de desenho japonês Mangá É pior ainda Mas sempre tem Um cara lá Do alto escalão Da empresa Fala assim Porra Walking Dead Tá maneirão Porra Que tu acha de botar Um porro negão aí Com dread hot Porra que tem um tigre Aí o cara chega O maluco tá acuado Não porra Acho que tá bom Não 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 Acho que você vai ter que botar Um negão assim com o tigre Vai ficar maneiro Acredita em mim O cara bota um negão com o tigre Na porra do meio Do Walking Dead Que não tem nada a ver Ah porra Que tu acha daquele maluco Lá do início Porra Pegar um pau Virar tipo um monge Aí o cara Porra cara Acho que isso não vai ficar bom não 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 vai botar assim Pode botar esse negão aí Com o pau lá Que vai ficar maneiro O negão bate em geral Caralho Começa a brigar com o Rick Aí tu fica pensando Esse caralho Quem diabo pensou Nessa porra Né Por que que o cara Tem o prazer De estragar as coisas Que é um desgraçado Que bota uma mira automática Num jogo Entendeu E quando você vê ali No Last of Us Você fala assim Cara Os caras deixaram A criatividade Fluir Falaram Cara Faça o trabalho De vocês Né Então quando Quando as empresas Dão Aos funcionários Aquelas pessoas Que estão trabalhando No jogo A liberdade criativa Cara Os caras fazem Miséria Né Se você tem Um Um Bons profissionais Na mão ali Como é o caso Que o nego está falando Agora do maluco Da GTA Que saiu Né E estão preocupados Com isso A gente vai falar disso Aqui no canal Então quando os caras Têm a liberdade criativa De fazer a parada ali A parada flui Cara Sai uma parada Igual o The Last of Us Que é um jogo Que você vai Do início ao fim Defendendo uma garotinha Mas tem várias Variações De gameplay Dentro do jogo Vários diálogos Vários NPCs Os NPCs Sim te surpreendem De alguma forma Né Eu não sabia o que ia acontecer Com os NPCs Eu pensava que a mulher Ela ia até o final Do jogo Com você E não Não foi assim Que aconteceu Né E o jogo Pra mim Pra mim Com toda sinceridade O jogo foi nota Dez De dez Dez de dez E há muito tempo Eu não dava Nota dez Pra um jogo E não é Babação de ovo Não Há muito tempo Eu também não jogava Um jogo que me prendia Tanto assim De eu pegar ali E falar assim Caralho Porra Cara eu quero ver mais Quero jogar mais Quero jogar mais Em determinado momento Como em alguns pouquíssimos jogos Eu não queria que o jogo acabasse Eu poderia ficar jogando ali Com a Ellie infinitamente Tipo o DayZ Ela ia ficar jogando com a Ellie ali Caralho A Ellie porradeira O caralho Aquela cena Que foi uma cena Que foi uma cena foda Pra mim Acho que a melhor cena do jogo Quando ela Mata o cara Que tentou abusar dela O maluco Ela pega a faca E Sanguinária Igual o Chuck Eu achei maneiríssima Aquela cena Maneiríssima Mas também foi Coisas Que eu já vi Em outros seriados O cara Colocando A revolta ali O desespero O ódio dele Pra fora A gente viu Ali naquele momento A Ellie fazendo isso E cara Infelizmente O preço que eu paguei Por demorar A jogar tanto tempo Muita coisa dali Eu vi Principalmente no Walking Dead Muita coisa dali Eu vi principalmente No Walking Dead E Se eu tivesse jogado O jogo no lançamento Se eu me surpreendi Com o jogo Jogando em 2020 Um jogo que eu pensei Que eu pensei Que tinha gráfico ultrapassado Que sei lá Pensei Falei assim Já esperei muito pra jogar Não Não Então imagina o cara Que jogou lá no PS3 Imagina o cara Que jogou Lá no PS3 E agora a gente tem A DLC A temida DLC Left Behind Na tradução É Atrás do Esquerdismo Que é aonde Mostra a história Pelo que eu sei Ainda não li Nada assim Onde a Ellie conhece Uma feminista Esquerdista Que leva ela Pro lado Do lesbianismo E da resistência Então A gente vai fazer A gameplay Dessa Em live Aqui na Twitch Então me segue Lá no caralho Da Twitch Arroba Louco Baltar E espero Que seja maneiro Espero que eles Não tenham estragado Ali Porque É uma foda Quando a mídia sonista Bota a mão A gente vai falar Do The Last 2 Quando eu zerar Quando a mídia sonista Bota a mão Na parada Começa a pressionar Os caras Na Outdog Aí os caras Começam a fazer merda Então a gente Então a gente Não sabe ali Como é que vai ser Eu não sei Como é que vai ser Essa Atrás do esquerdismo E também O The Last 2 E uma outra parada Que eu queria falar Aqui Nesse vídeo É Cara Eu já tinha visto Algumas coisas Como por exemplo Eu já tinha percebido Também Que muitos canais Dão ênfase A esse lance De jogos exclusivos Principalmente do Playstation No PS4 E eu já tinha percebido Também Que muitos canais Têm muita visualização Com jogos exclusivos De videogame Como é o caso Lá do Grande BR Quando saiu Death Stranding Todo mundo queria ver Aquela porra Quando saiu Days Gone Todo mundo queria ver O vídeo dele Ele soltou no Twitter O meu vídeo O meu vídeo mais visto Foi o Days Gone Que é uma bosta E quer dizer Não sei Mais um exclusivo incrível Que eu vou ter que jogar Vou ver Mas Eu 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 não acreditava Que o público Do meu canal Compraria Essa história Do PS4 Da forma que comprou Realmente Cara Realmente Eu achei assim Que eu tava Certo De Ah não Um videogame Bola dessa porra 30 quadros E o caralho Não Não vale a pena Comprar um videogame Por 3, 4, 5 jogos E o caralho Eu compro uma poca de vídeo Por jogo nenhum Né Eu compro uma poca de vídeo De 1 em 1 ano De 2 em 2 anos Agora eu não compro mais Porque o pessoal manda Né Mas a gente compra uma poca de vídeo De 1 em 2 em 2 anos Pra jogar nada Né Pra jogar 4 jogos Aí 3 jogos Um assassin E um Pra jogar 4 jogos E um desses jogos É o Assassin's Creed Né Então E agora vai ser um remake Um remake do Resident Evil Então Realmente Eu me enganei Né Eu estava errado E caralho Pra mim é foda Porque Antes disso A única vez que eu me enganei Foi quando eu pensei Que eu estava errado E agora dessa vez Eu realmente estava errado Em relação Ao console E eu pretendo trazer É lógico Muito mais conteúdo De console aqui Eu vou fazer uma Uma enquete Pra ver qual o próximo jogo Que a galera vai querer Que eu jogue Não sei se Vai ser o Poderoso Deu da guerra Não sei Vamos ver O que a galera vai escolher Eu já baixei O God of War Aqui 4 Não gostei Dos 3 primeiros Não é o estilo De jogo Que me agrada Mas quando eu vi O 4 Eu achei interessante Porque parece ali Tem uma pegada Meio de The Last Pelo que eu percebi Mas eu tenho Muito mais empatia Pela garotinha Do que Caralho Eu ia falar assim Caralho Bota de empatia Pela garotinha Do que o moleque lá Aquele moleque lá Parece meio viadinho E com menina A gente tem mais paciência Não Com moleque A gente fala Porra mulher Paca essa porra aí Para de viadagem Então não sei Como é que eu vou Tratá-la Aquele moleque Não sei como é que Eu vou tratá-la Muito O filho do Deus da guerra Então pessoal É isso aí Quando a gente Fizer a gameplay Do Atrás do esquerdismo Eu vou trazer também Mais um vídeo aqui Talvez para maximizar Os lucros Do canal Com toda sinceridade Mas trazendo É claro A minha opinião Porque eu não sei Se eu vou curtir Tanto essa 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 DLC Quanto ao jogo Geralmente a DLC Vem mesmo para DLC do Resident É bomba DLC do não sei o que É bomba Eu nunca Não lembro de uma DLC Que eu joguei Que foi maneiro Não lembro de ter comprado Uma DLC Não As DLCs do Witcher Foram as únicas DLCs Que eu comprei Que valeu a pena E eu fiquei realmente Esperando Eu falei Caralho Eu preciso jogar A DLC do Witcher Quando saiu do lançamento Já tinha comprado No pré-venda E não me arrependi E não me arrependi Mas foram as únicas DLCs Acho que também foram as únicas Que eu comprei Mas Vamos ver Como é que vai ser Essa DLC Do Da Leste O que está me deixando Com o pé atrás ali É esse nome Essa tradução Eu sei que muitos Inscritos aqui do canal Não falam inglês E não entendem Essa tradução Mas eu estou traduzindo Para vocês aqui Left behind É atrás do esquerdismo Então pessoal É nóis Um grande abraço A todos E até A Próxima 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 Tchau, tchau.